Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos de mais um país que provavelmente irá adquirir o KC-390 da Embraer. Mas antes, deixe seu like, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E também se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Também deixe aqui os seus comentários. A fabricante brasileira de aeronaves Embraer espera vender a aeronave KC-390 Multimissão para a Força Aérea do Egito após assinar acordo de cooperação industrial assinado na semana anterior entre as duas nações. Nos dias 20 a 22 de maio, a capital egípcia, Cairo, recebeu a delegação ministerial e empresarial do alto nível do Brasil. Isso levou à assinatura do Memorando de Entendimento entre Brasília e a Organização Árabe, que integra o Ministério da Defesa do Egito. Além das transferências de tecnologia prevista nas áreas de tecnologia digital e inteligência artificial. O foco principal foi da defesa, o que foi uma boa notícia para várias empresas brasileiras apoiada pela Câmara do Comércio Árabe Brasileira. A frente do grupo estava a gigante brasileira Embraer, que pretende vender suas aeronaves de transporte KC-390 para a Força Aérea do Egito. Essa aeronave, que é operada pela Força Aérea Brasileira, também foi encomendada pela Força Aérea da Hungria e de Portugal, concorre com o C-130 da empresa norte-americana Lockheed Martin, que tem uma carga útil e superior a 20 toneladas. A fabricante brasileira de aeronaves espera anular o acordo alcançado em janeiro entre Washington e Cairo, para a venda de até 12 unidades do avião C-130, principal concorrente do KC-390. Esse contrato de R$ 2,2 bilhões seria financiado pelo Programa Foreign Military Sales, o Programa de Vendas Militares Estrangeiras dos Estados Unidos, e inclui também outros tipos de equipamentos. Para selar o acordo entre as equipes, o Tenente-General Abney Monden Auterres e o Chefe da OAI e a Delegação Brasileira compareceram em peso. Essa era composta pelo Marcos de Gaut, Secretário de Produtos do Ministério da Defesa, o Brigadeiro Antônio Ferreira de Lima Júnior, Diretor de Promoção Comercial do Ministério da Defesa, o Almirante Flávio Augusto Viana Rocha, Secretário Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência, e Antônio Aguiar Patriota, Embaixador do Brasil no Egito, e seu adido de defesa, Coronel Ricardo Sérgio de Souza. Enquanto procura ativamente por acordos de compensação, Cairo está diplomaticamente fazendo de tudo e o possível para aumentar a sua transferência de tecnologia militar. E aí, será que o Egito será mais um comprador do KC-390, um dos melhores aviões cargueiros leves e médios do mundo? Deixe seus comentários, se gostou deixe seu like, e também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, e até o próximo vídeo.